Pessoas do Brasil inteiro Eu saio de trem Ferrobus Esse trem, ele é Potronas Cama, ar-condicionado DVD e votos de ônibus só pro grupo. Fico dois dias lá A gente tem que aproveitar que, por enquanto a nossa moeda tá mais forte 100 reais é 205 bolivianos Então a nossa moeda é mais forte. Eu saio de trem Tô embarcando agora dia 29 desse mês com o pessoal do Rio Grande do Sul Desde janeiro eu tô fazendo essa viagem Eu cheguei de Santa Cruz Fui pra lá dia 23 Cheguei dia 23, saí dia 22 daqui Mas eu me arrependi por quê? A cabeça não trabalhou legal Dia 24, 25, 26 era só festa em Santa Cruz que foi o aniversário de Santa Cruz dia 24, feira a Expo Cruz e aí tudo se tornou difícil mais caro, mas só que eu não tinha caído a ficha mas agora nem pensar 23, 24, 25 e 26 de setembro nem pensar e esse trem ele só tem 40 lugares como ele é um pouco caro e só tem dois vagões só 40 lugares então já tô passando isso depois eu vou passar pro Gilmar esse roteiro a gente tem que aproveitar lá é uma cidade grande com aproximadamente mais de 2 milhões de habitantes Santa Cruz de la Sierra onde você é bem tratado a comida é boa e não é caro leva no Mercado do Ouro leva numa feira leva num parque chamado Biosentro Guambé fazemos um sítio tour de Santa Cruz de la Sierra legal? sai daquele município ali o comandante está passando por baixo vai passar por baixo e aí nós vamos fazer o contorno nosso passeio vai ser Rio Paraguai abaixo descendo esse rio vai em direção ao Paraguai Argentina Uruguai a 1475 quilômetros aproximadamente ele encontra com mais dois rios é o rio Paraguai Paraná e Uruguai e forma a bacia do trá legal? nós estamos no período que o Pantanal tá baixando as águas estão baixando ligeiramente tá? profundidade do rio 518 tem local que tem até 27 metros de profundidade largura 100 a 700 metros entramos a partir de ontem né entramos na Piracema por isso que a maioria dessas embarcações que são hotel pesqueiro estão todos parados proibida pesca novembro, dezembro e janeiro aí abre em fevereiro que a pesca solte então as embarcações vão ficar todas paradas vão entrar em reforma é a época que eles trabalham em reforma nas embarcações tá? são novembro, dezembro e janeiro fevereiro sai pra pesca e solte entramos no canal do Tameu a maioria das aves do Pantanal tem que pousar pra se alimentar vocês vão avistar algumas aves ali do lado direito né? a ave símbolo do Pantanal Tuiu a garça branca mais requinha estão localizadas mais...